Banda Polo Quente DJ, já gaspilhou O moral do Piauí A beleza gente é sem querer A justiça doente por não saber O esperto que eu quero é nunca te perder O vestido que eu te espero não posso compreender Eu amo minha vida Só você e mais alguém Diz que é essa partida Vamos ficar de bem E do que posso fazer Pra conviver você Meu amor Fala Não te cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Me achou Bora família Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma